Fala galera do nosso canal Selvagem BJJ A posição de hoje é uma raspagem, raspagem tripé Espero que vocês gostem, um grande abraço Bem pessoal, estou fazendo a guarda aqui com o André Pé na cintura, solto a mão para buscar o tornozelo dele Tiro o pé do mesmo lado que eu dominei o tornozelo E posiciono meu calcanhar atrás do calcanhar da outra perna Empurro o pé que está na cintura, se equilibrando ele assim e garantindo meus dois pontos Então galera, essa foi a posição da semana Fechando mais um semestre dos nossos vídeos Espero que vocês tenham gostado, estejam nos acompanhando Compartilhem, deem um like Oss E aí Legenda por Sônia Ruberti